Loco de viver, me deixa assim, sem te perceber Posso unir você, posso muito nesse amor Me quero ir para onde você for E não liga se um dia eu vou te notar É esse meu jeito, um dia, vamo lá, vamo lá Você passou desde que não me vi Foi como se não estivesse ali Eu me dou um passo e me dou um passo Eu me importo de seduzir Já não me faz como era antes Quando me veja, não sente emoção Você não liga mais pro nosso romance Você não liga mais pro meu coração Meu jeito louco de amar Meu jeito louco de viver Passar nada, assim você me mata Não tenho ideia como eu posso de você E não liga se um dia eu vou te viver Me deixa assim, sem te perceber Posso unir você E quero ir para onde você for E não liga se um dia... Olha aí viu, quase dá certo Que deu certo mesmo né É só para esquentar viu É coisa boa